Estamos aqui no Clube Sétimo e para o próximo ano vamos ter aqui novamente o Challenger. Com o lastro que está a acontecer no Paddle, dizemos que com a aceitação que o público está a ter, este próximo Challenger será, digamos, quase que uma aposta ganha à partida. Esperemos que sim. Esperemos que sim. O ano passado fizemos tudo à última hora porque foi a data que nos foi dada e aceitámos o desafio e acho que correu muito bem para o tempo que nós tivemos. Este ano já estamos a preparar as coisas com antecedência, posso dizer que vai haver novidades, acima de tudo vai haver uma expansão de todo o recinto aqui no Clube Sétimo e portanto acho que vai ser um sucesso. E além do Challenger também se fala de uma prova Open, falou-se bastante. Fala-se uma prova Open, ainda não está confirmada ainda, também se fala de um campeonato da Europa, também não está confirmada ainda e portanto está aqui muita coisa, muita perspectiva do próximo ano, acho que todos os amantes do Paddle para o ano vão ter muitos espetáculos e muitos torneios a poderem ver e portanto prevejo um ano de 2017 fantástico para o Paddle a todos os níveis. E em relação a esta direcção da federação, o trabalho que tem estado a realizar, penso que houve eleições agora também? Houve delegados, vai haver eleições depois para a própria direcção, não sei quais foram os seus resultados, sei que há uma lista alternativa, ainda bem que o haja, quer dizer que há aceitação e há críticas a fazer, é totalmente normal, e não sei quem vai ganhar, o que interessa é que o espera culpado continue a crescer como está, acho que fazendo um rescaldo que foi estes últimos 4 anos ou 3 anos da atual direcção, eu estou envolvido, eu sei que fizemos coisas más, como fizemos muitas coisas boas, mas faz parte, não estamos cá para aprender, mas acima de tudo acho que fazendo um apanhado, acho que campeonato do mundo, utilidade pública, os resultados dos nossos atletas todos, challenge. Dificilmente poderias estar mais. Eu não sei bem, sinceramente, e agora falta a utilidade pública desportiva, pelo que percebi dá para acontecer a qualquer momento, é difícil questionar curso de formação de treinadores, de juiz-árbitros, quantidade de provas de circuito nacional, os prize-manes todos que aconteceu, a quantidade de novos jogadores, mérito da federação, mérito dos clubes e acho que mérito da própria Mundial em si. Eu deixei para o final esta pergunta sobre a Catarina Nogueira e a Helena Medeiros, que esteve no Mundial, na seleção do Brasil, como é que tu achas que esta situação se devia resolver? Pelo diálogo, acho que tudo se faz pelo diálogo, não é? Tenho muita pena que a Ana Catarina Nogueira e a Helena Medeiros não tenham feito parte da seleção feminina, porque não tendo mérito, todas lá estão, porque todas jogaram muito bem, porque teriam lugar, sem dúvida, na seleção, eram sem dúvida mais dois elementos que fortaleciam e se calhar a derrota com o Brasil poderia ter sido uma vitória, mas ninguém não sabe, não aconteceu, não estiveram presentes, infelizmente, mas acho que acima de tudo tem que se chegar a um acordo e a um consenso, porque é mau para o desporto, do lado da federação tudo fizemos para que isso não acontecesse, mas infelizmente aconteceu, não há nada a fazer, está feito, é olhar em frente e tentar que isto não volte a acontecer, porque realmente o PEC é a modalidade. Pela positiva, a Filipe Mendoza foi muito bem aceito na federação, uma entrega total à equipa. Como qualquer outra atleta, cumpriu os objetivos, foi aos estágios, qualificou-se, como todas as outras atletas, uma atleta muito bem-vinda, prestou muito bem, jogou muito bem, como todas as outras atletas, e portanto está de parabéns também, não há nada a dizer, a seleção feminina, parabéns, a seleção masculina, parabéns, os bisárbitos, toda a gente de direcção, produção, Ricardo Oliveira, o Ruama, o fisioterapeuta que foi inacreditável nas semanas todas, nestes dias que todos tivemos, foi incrível o trabalho que fez, eu acho que está tudo parabéns, não acho que não me esqueci de ninguém, os patrocinadores, os apoiantes, os apoiantes estiveram em massa, os adeptos, eu acho que o resultado final é um sucesso. Muito obrigado, Pedro. Nada. Muito obrigado. 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 Obrigado.